Vamos lá, o Ronaldo Camara, não é isso? Alguma dica para o animal dissociar? Ó, a dissociação, o que é isso, né, para o pessoal entender? Por exemplo, se você tem um cavalo de marcha batida, né, ele trabalha mais nos tempos diagonais. O que é isso? Ele vai bater ao solo mão esquerda e pé direito, tá ok? Quando o cavalo bate junto esses dois membros, né, que seria praticamente o trote, né, vamos falar assim, ele está associado, ele associou a mão esquerda ao pé direito. A dissociação é justamente ele bater um desses membros antes no solo. Tá ok? Aí começa a ter a dissociação e vai, com essa dissociação, vai determinar que esse cavalo vai estar começando a fazer os triplos apoios. Quando é um cavalo de marcha picada, você vai observar essa dissociação no bípede lateral. Por exemplo, mão direita e pé direito, tá ok? O cavalo tem que pisar com um desses membros antes do outro. Se pisar com os dois associados, ele vai estar numa andadura. O outro estaria num andamento estritamente diagonal e esse estaria num andamento estritamente lateral. Tá ok? Então a dissociação é isso de o cavalo pisar com um membro antes do outro. No caso da batida, na diagonal e no caso da picada, no lateral. Existe dica pra dissociar? Sim. Não pra melhorar, porque o seu cavalo, a marcha, gente, é uma coisa neurológica do cavalo. É uma coordenação motora do cavalo. Certo? Então, o seu cavalo já tem que ter nascido com essa coordenação motora. O que pode acontecer? Por exemplo, o cavalo de marcha batida, às vezes, visualmente, você não vê muito uma simetria na sua movimentação. Já o cavalo de marcha picada, você vê a olho nu essa assimetria do lado direito pro lado esquerdo. Por exemplo, na marcha picada, você já monta fundo na cela, você trava um pouquinho mais o cavalo pra dar um pouquinho mais de pressão pra ele ficar naquele movimento. Não é isso? Então você já vai enrijecendo a coluna do seu cavalo. E enrijeceu a coluna, ele perde a capacidade de aproximar o posterior direito, por exemplo, do anterior esquerdo. Aí ele começa a andar quase que de andadouro. A partir do momento que você vai fazendo exercício de flexionamento nesse seu cavalo, tá? Você vai arqueando sua coluna, aí você vai dando capacidade a ele de aproximar aquele membro do outro. Então, você tá melhorando a dissociação desse cavalo, tá ok? Mesma coisa no cavalo, vamos falar de batida, né? Que seria o movimento diagonal. O círculo, gente, é um santo remédio pra cavalo, tá ok? Pra qualquer cavalo, de qualquer raça, de qualquer área de esporte, tá? No cavalo de batido, mesma coisa. No de batido, quando você olha de lado, pra simplificar, o cavalo faz um V, né? No bípede lateral. Se você tiver um cavalo que estiver rodando pra esquerda, você vai ver o pé esquerdo quase pisando na mão esquerda. Fecha um V mesmo assim, tá ok? E se esse cavalo seu tá extremamente diagonal e você começa a fazer círculo com ele, o que vai acontecer? Quando você fechar esse círculo, por exemplo, pra esquerda, se ele continuar com aquela mesma movimentação, ele vai praticamente pisar o pé na mão, tá ok? Então, se você faz o círculo, arqueia a coluna desse seu cavalo, essa aproximação dos membros internos, você obriga ele a mudar um pouco o tempo da pisada do seu membro. Então, você ajuda o seu cavalo nessa dissociação, tá ok? Agora, você só vai dissociar cavalo que já é machador, tá ok? Lógico que a gente consegue, às vezes, pegar cavalo de trote e fazer ele entrar num movimento aí de picada, né? Você travando a coluna de um cavalo de trote, você leva ele a uma marcha picada. De qualidade baixa, né? Mas você leva também, tá ok? Mas dissociar em si o cavalo, né? Ele já tem que ter isso de praxe já dele, tá ok?